14, processo 48.500, 5677-2010-18, pedido de reconsideração interposto pela Hidroelétrica Panambi-SA, Hidropan, em face da resolução homologatória 1160-2011, que homologou o resultado do reajuste tarifário no alto de 2011 da concessionária. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em todo item 2, em 7.7-2011, foi protocolado o recurso da Hidropan contra a resolução homologatória 1160, que reajustou as tarifas da empresa A de 2011. Em 18 de 7, o processo foi a mim distribuído. Em 23 de 8, minha assessoria solicitou a apreciação da SRE. Em 21 de 6 de 2013, a SRE emitiu nota técnica, na qual analisa o pedido de reconsideração da Hidropan, é o relatório. Procuradoria também já, o recurso é tempestivo. Conforme estabelecido nos contratos de concessão, no processo de reajuste tarifário, realiza-se o cálculo do montante de encargos faturados pela concessionária. Tal cálculo se faz com base nos componentes tarifários correspondentes aos encargos setoriais, os quais se multiplicam pelo mercado a que se aplicam. O resultado é utilizado no cálculo do valor da parcela A, da data de referência, para determinar a parcela B a ser reajustada e no cálculo do componente financeiro de neutralidade de encargos. A despidora alega ter havido um erro nos cálculos apresentados pela ANEL, uma vez que a agência teria calculado somente um encargo com base em uma tarifa, quando, na realidade, existiam tarifas diferentes, a menores e menores do que a utilizada para cada classe de consumo do grupo B. Além disso, a despidora questiona que não teria sido considerado que alguns encargos não incidem sobre o cálculo da credencial baixa renda. Com base nesses argumentos, a Hidropan solicita que seja revista a forma de apuração da notaridade parcelar, salientando que seja feita uma abertura do grupo B, possibilitando a apuração de todos os detalhes. A SRE, em sua nota técnica, esclarece as questões apontadas. O que eu vou resumir? Na realidade, a SRE diz que, apesar da forma de cálculo ser diferente do que a empresa acha que deveria ser, a SRE faz desse jeito para simplificar e facilitar a reprodução. Mas os resultados são os mesmos e eu concordo que já testamos, se é testado para todas as despidoras do Brasil. Dentro desse fato, a SRE, em torno de item 14, aconselhou o indiferimento do recurso, com o que concordo. Diante do exposto, que com esse processo, voto por conhecer e não mero negar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela Hidropan, contra a resolução 1160-2011, que homologou o resultado do reajuste tarifário da concessionária. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que o doutor decidiu, por conhecer e não mero negar aprovimento ao pedido de reconstrução interposto pela Hidropan, em face da resolução homologatória 1160-2011, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2011 da concessionária. Próximo item.